Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao capítulo 2, tá? Preste bastante atenção em qual página que eu vou falar nesse vídeo. Tenha o livro ao seu lado, tá bom? E preste bastante atenção na explicação. Qualquer coisa, vocês podem voltar, pausar, ou então dar uma parada e depois continuar, tá bom? É isso aí. Continuando, então, o capítulo 2, a gente vai ver Cláudio Munir, a pintura de paisagem e arte e natureza, tá? Isso tudo tá lá na página 22 e 23. Vai ser apenas essas páginas que a gente vai estudar hoje, tá bom? Bom, Cláudio Munir, lá na página 22, tem um número, né, que é seguido em uma sequência de exercícios que a gente viu anteriormente. Só que esse número 7 não é um exercício, é apenas pra gente conhecer aí o Cláudio Munir, tá? Que lá no começo, né, do capítulo, a gente viu que a artista Marilada Ardotti, ela vai utilizar essa relação aí entre a arte e a natureza para fazer algumas de suas obras, né? Só que tem outros artistas também que se basearam na natureza e na paisagem para se expressar. Um dos mais célebres aí pintores que conservou essa obra, esse olhar, né, especial sobre a natureza foi o artista Cláudio Munir. Então, agora a gente vai conhecer um pouco sobre o artista e eu vou mostrar aí também algumas pinturas dele, tá bom? Que tem essa relação de arte e natureza. Essa aí ao lado, já tem já até uma pegada, né, da de arte e natureza. Bom, conhecendo o Cláudio Munir, em 1840, na França, nasceu aí Cláudio Oscar Munir. Quando criança, ele gostava muito de desenhar e na escola ele fazia caricaturas dos professores. Engraçado, né? Ele era considerado por eles e por seus pais um menino muito indisciplinado. Meu Deus, quem ia pensar que era uma pessoa bagunceira e se tornar esse artista célebre, né? Um artista excelente com essas pinturas. Mas, em sua adolescência, já ganhava dinheiro com seus desenhos. Até que um dia conheceu aí o pintor Eudine Boldin e se tornou seu grande amigo. Foi Boldin que o incentivou a pintar e com ele também aprendeu técnicas de pintura ao ar livre. No caso, essas pinturas aí que ele faz, a maioria, quase todas, né, são feitas ao ar livre, tá gente? Assim, fortalecendo a sua ideia de ser pintor, Munir segue para Paris, matriculando-se aí na Academia Sousse, onde conheceu Camille Pizarro e Gustavo Coberti, que também estavam no início aí de suas carreiras. Ambos são artistas, tá gente? Considerado como um impressionista puro, casou e experimentou anos de extrema pobreza pela falta de sensibilidade de muitos para compreender o seu estilo artístico. Tinha muitos ali que ainda estavam nesse pensamento para saber, será que isso realmente é artístico? Um monte de manchas que quando a gente vê de longe, nossa, tá muito, tá bonito, mas as manchas não estão dizendo nada, entendeu? Então, ele tinha esse problema com a relação até mesmo a vender suas obras, tá? Em 1892, alugou uma casa e giverne na França e desenvolveu uma outra atividade, cuidar de jardins. Assim, passa novamente a retratar paisagens, ponte inspiradora de sua carreira, tendo como tema preferido o seu jardim. Em 1923, quase cego e operado da catarata, passa a usar óculos e suas obras ficam cada vez mais abstratas, gente, e bem solitárias. Manny morreu em 5 de dezembro de 1926, na cidade de Vé, lugar onde construiu seus belos jardins. Inclusive, gente, essa casa em Giverne, ela é aberta ao público, tá? Vocês podem visitar ela, inclusive pode ver, né, uma das obras dele, que ele, uma das pinturas que ele fez, é inspirado nesse jardim que ele tem na casa dele. Então, assim, é bastante bacana. Hoje em dia, dá pra você fazer visitação online, tá? Porque a gente agora não tá podendo sair por questão dessa pandemia, mas tem como fazer visitação online desse lugar. Aí, pra vocês observarem agora a foto atual, né, do Jardim de Monet, tá? É essa daqui, essa é a foto atual. E essa daqui é a pintura, no qual ele pôde, né, imortalizar esse jardim em uma de suas belas pinturas, tá? É bastante interessante, porque, como eu falei, né, anteriormente, lá em Giverne, na França, tem esse jardim, então, é bem gostoso de visitar, tá bom? Podemos, então, observar, né, na obra de Monet, as características do estilo impressionista, gente. O fato de impressionismo, impressionista, tá na questão até mesmo de impressionar a gente, tá? É um movimento da pintura iniciada entre as décadas de 1860 e 1880, na França. Abriu aí caminho para a arte moderna, que aí já tava vindo essa questão de modernizar um pouco a arte. A preferência dos pintores pela representação da natureza e a utilização de pinceladas fragmentadas, ao invés de contornos bem delineados, é a presença da luminosidade, influenciando a percepção dos artistas que pintavam, geralmente, ao ar livre. São pontos marcantes dessa corrente artística. É muito bonito, gente, que a gente pode observar que, realmente, não tem um contorno nessas pinturas. São manchas aí, são pinceladas fragmentadas, que, se você olhar de longe, é muito bonito. Você consegue perceber, né, cada elemento. Mas, quando você olha de perto, aqui, ó, eu até ampliei para vocês verem. Essa daqui, ó, tá bem ampliado. Para vocês verem que é, realmente, pinceladas bem fragmentadas, né? Então, é bastante bonito. Essa é uma das características das pinturas impressionistas, tá, gente? E, de longe, você vai ver uma perfeita pintura. Mas, de perto, você vai ver que ela tá toda descomposta, tá bom? Bom, agora, a gente vai fazer a nossa própria obra de arte e natureza, tá? Esse projeto vai se chamar, aí, Plantando Sonhos. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar um copo descartável, tá? A gente vai escrever nele. Antes de eu escrever, eu vou só cortar um pouco desse copo, porque ele tá muito grande. Caso vocês tenham aí, na casa de vocês, um copo um pouco menor, pode fazer nesse copo um pouco menor, tá? Eu vou só cortar o meu copo pra ele ficar... Ok. Cortei aqui meu copo. Ó, ficou assim, tá? Agora, vocês irão escrever nele, pode ser com caneta ou canetinha, porque eu não sei se caneta vai pegar no copo de vocês, tá? Mas, pode ser canetinha também. Caso vocês não tenham copo descartável, pode ser feito também na parte de baixo da garrafa pet, ou no copinho de Guaracambi, tá? Vocês podem ter criatividade, ou num próprio vazinho mesmo de planta, tá? Vocês irão escrever aí, tá? Uma palavra, tá? O que você deseja que cresça, tá? E multiplique na sua vida. No caso, eu vou colocar a palavra bastante... O que a gente quer muito é esperança. Bom, escrevi. Pra vocês verem. Esperança. Beleza. Aí, agora, vocês vão forrar, né? O fundo do seu copo descartável com algodão umedecido. Eu já forrei o meu, tá? Com algodão umedecido. E aí, depois, vocês vão colocar o feijão sobre o algodão. No caso, meu feijãozinho tá aqui, ó. Aqui, meu feijãozinho sobre o algodão. Depois, vocês vão colocar no local, gente. O luminoso, tá? E não pode deixar esse algodão secar. Esteja sempre molhando. Dá uma observada. Vê se o seu algodão tá muito seco. Você coloca um pouquinho de água. Pinga um pouquinho de água. Só que tem que tomar bastante cuidado pra não encher aí muito de água. Porque a gente não fez furos na parte de baixo, tá? A gente só deixou o algodão aí, tá? É necessário apenas aí umedecer. O quinto passo, tá? Pra vocês três vezes por semana, tá? Observar o copo. E desenhar todo o processo. Por exemplo, você vai observar na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda, você vai olhar. Bom, se você fez hoje, na quarta, você vai olhar agora na próxima, na sexta. Então, vocês olhando, vocês vão ver se já nasceu alguma coisa. Vocês vão desenhar aquilo que vocês estão observando, tá? Pode desenhar no próprio caderno de vocês. Pode botar. Bota o dia, tá? Que vocês estão vendo. Pode botar até a hora que vocês estão vendo isso, tá? E começar a desenhar o que vocês estão observando. Claro que ao longo, né? Dos dias, vocês vão ver que vai começar a sair, né? Uma raizinha, uma folhinha. E aí, vocês vão começar a desenhar um pouco melhor essa planta aí de vocês, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês façam, que vocês gostem de fazer, tá? Porque aí, depois, a gente vai trazer isso tudo quando a gente tiver aula presencial. Pra poder a gente ver, né? Como ficou os desenhos de vocês, tá? E não precisa levar a plantinha, apenas os desenhos de vocês. Então, através do desenho, eu vou saber que vocês realmente fizeram e que realmente cresceu aí, tá? E é isso aí. Espero que vocês gostem, espero que vocês façam, tá bom? Continuando. Lá na página 23, tá? Fala aí sobre o outro impressionista. Esse outro impressionista aí vai ser o Pierre Augusto Renoir. É um pintor, tá? Foi um pintor francês impressionista de maior popularidade. Em seus quadros, ele representava a alegria do cotidiano da cidade de Paris. Seus temas preferidos aí eram a figura feminina, os personagens do cotidiano e até mesmo a natureza morta. Bom, nos quadros aí é possível a gente perceber isso, que ele também tinha essa questão da pintura ao ar livre, né? Já que ele foi um pintor impressionista, esse movimento impressionista, ele tem como características isso. A gente viu, né? Nos gelados anteriores, que essa pintura ao ar livre mesmo, essas manchas aí, essas pinceladas, decompostas, fragmentadas. Mas que a gente entende que é uma pintura e é uma pintura belíssima, né? Então, a gente pode até perceber também essa questão dos temas, dessa coisa dos personagens do cotidiano que o Renoir vai pintar. E a natureza morta, que é essa daqui, tá? Natureza morta. Eu vou explicar pra vocês, gente. Natureza morta é um tipo de pintura que representa seres inanimados, como objetos, frutas, flores, vasos, entre outros elementos. Gente, seres inanimados, inanimados, perdão, quer dizer que é sem vida, sem alma, tá? Mesmo que uma planta, ela faz aí a fotossíntese, né? Que ela nasce, ela cresce, ela vai ficando velhinha e vai morrendo. É um objeto aí, é um ser vivo que não se animam, que não se mexem. E por não se mexerem, eles são considerados aí natureza morta. Não quer dizer que ela está morta, tá, gente? Quer dizer que ela é um objeto que não, é um ser, né? Que não se move, que não se mexe. Assim como as frutas, assim como as louças, que a gente pode ver aí, que é os pratos, né? Em outros tem a cestinha, tá? Vasos, algumas frutas, tá? E outros objetos, que a gente pode sim considerar como um ser inanimado. Um ser que não se mexe, que não tem vida, tá bom? Entenderam sobre isso, sobre natureza morta? Se vocês pesquisarem natureza morta, gente, vocês irão encontrar muitas das pinturas dessa forma. São frutas, objetos, flores, vasos. Às vezes tem livro, tem garrafa de vinho. E na maioria deles, são desenhados em mesa, tá? Tem sempre alguma mesa para poder desenhar ele, tá? Eles estão sempre em uma mesa representada, tá? E vocês vão ver. Se tem esses objetos, né? Numa pintura, ela é uma natureza morta, tá bom? Bom, e é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. É bom entender, né? Que no movimento impressionista, a gente pode literalmente se impressionar, né? Com a obra de arte, ver que naquelas pinceladas aí, parceladas, a gente consegue enxergar de longe uma verdadeira pintura. Mas claro que quando a gente enxerga de perto, a gente fica pensando, nossa, como é que ele consegue fazer essas pinceladas assim e dar a noção para a gente de que está muito bonito quando a gente olha de longe, né? Mas que também é bonito as pinceladas de perto. Dá para a gente ver a construção que o artista teve. E também saber aí sobre a natureza morta, que não é aqueles galhos lá caídos, não é uma flor ou uma planta já meio murchinha, tá? São objetos que não se mexem, tá? São objetos que não têm vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido um pouco mais sobre o Claudio Monnet, tá? E também sobre o Renoir. E tem vários outros artistas aí que vão participar desse movimento impressionista, tá? E vão fazer outras pinturas também relacionadas à natureza morta e à pintura ao ar livre, tá bom? Isso tudo tem a ver aí com o nosso cotidiano, porque quando a gente está, né? No caso, nas praças, né? Em alguns locais que tem aí a natureza, que tem essa questão do ar livre, não precisa exatamente estar em uma praça cheia de plantações, cheia de árvores, mas sim, basta estar ao ar livre mesmo, a gente tem essa noção aí de que é possível pintar a cor do céu, é possível pintar o clima de como está, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham estado aí com o livro e feito junto comigo, né? Observado o livro junto comigo e observando aí também algumas obras que eu coloquei para vocês entenderem melhor, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido e é isso aí.